E começou hoje em Florianópolis um seminário de energias limpas que vai mostrar as possibilidades e benefícios do uso da energia solar. Você já pensou inclusive abastecer o seu carro em uma energia, um posto de energia elétrica? Pois é, energia gerada a partir do sol inclusive. A partir de hoje isso já é possível na nova estação de abastecimento de energia elétrica inaugurada na UFSC. Abastecer o carro aqui não custa nada. É porque no lugar da gasolina, esse posto fornece energia elétrica à base de luz solar e de graça. Pioneiro neste formato, a estação é um projeto de alunos da universidade e aproxima a população da realidade de utilizar veículos elétricos. Uma vez que a gente enxerga a deficiência que a gente tem na parte de combustíveis fósseis e até a parte de autonomia dos veículos, autonomia de veículos na questão de eficiência e tudo mais, a gente vê como o veículo elétrico é uma boa solução para todos esses fatores. Ter um carro que não polui, não faz ruídos, pode ser abastecido com energia elétrica, gastando pouco, não é algo tão distante. Hoje já é possível encontrar no mercado veículos com valores entre 55 e 60 mil reais, com autonomia muito parecida dos carros mais comuns. A grande diferença dos veículos combustível para os movidos de energia elétrica é a questão da bateria, que é o nosso fator limitante hoje em dia. Mas os projetos mais atuais que tem aqui no Brasil, eles já ficam, os menores utilitários ficam na casa de 100, 120 quilômetros, chegando até 400 quilômetros de autonomia. Do jeito que o combustível tem pesado no bolso do consumidor, a mobilidade elétrica seria uma boa alternativa. Abastecer um carro a gasolina com autonomia de 400 quilômetros custa em média 140 reais. Já um carro elétrico gastaria pelo menos 20 reais em energia. Na ponta do lápis, a economia gira em torno de 85%. O posto é abastecido por estes 15 módulos de energia solar, que estão interligados, captam a luz do sol e convertem em eletricidade. A carga elétrica é muito mais barata do que manter um carro a combustível. O motor elétrico é muito mais eficiente, a geração solar é muito mais eficiente e você tem ao mesmo tempo o atendimento de uma questão energética e uma questão ambiental. O posto vai funcionar todos os dias. É só chegar e abastecer, sem custo algum.